Agora Giovanni, aonde caímos Giovanni? Aonde caímos? Aonde caímos! Aonde caímos! Bande inimigo em cima! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caixa, meus lindos. Atenção. Tem uma equipe inimiga descassando. Caixa, meus lindos. Boa, deixa comigo. Caixa, mano. Comprar caixa, meu. Rápido. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, meu. Tô rastreando, ó. Tô rastreando. Comprou? Dropa o dinheiro aí que eu compro. Dropa aí. Pega aquela blindagem. Dropa o money. Dropa o money. Contato com o alto. Tô rastreando. Tô rastreando. Pante inimigo acima. Avançando no atirador. Caixa de armamento aliada a caminho. Inimigos aqui. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Caixa de armamento indo até você. O cara do helado, mano. Cadê o meu time pra me ajudar nessa porra? O cara do helado, mano. Marquei nosso ponto de encontro. De olho no alvo. Pante inimigo acima. Pante inimigo acima. O cara lá na caixa, ó. Lá embaixo, rapaziada. Munição de escorpeta seria uma boa. Alguém com munição de baixo calibre? Atirador avistado. A nossa equipe tá na zona segura. Atirador avistado. Conta! Conta! Subimentos localizados, mover para segurar. Objetivos atualizados, vá até a próxima localização. Objetivos atualizados, vá até a próxima localização. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Cuidação ativada, os custos das estações de compra foram atu... Caixas de suprimento encontradas, bom trabalho. Confirma a recepção do outro lado. Patrulha inimiga. Inimigo chegando na A.O. Comprar munição, mano. Atacando uma malpitação. Explosivo. Ataque é ele que me deu o direito. Se cumpram. A explicação acabou. Os princípios voltaram ao normal. Tem munição aqui. Marcando um. Gás se movendo. Pega aquela brindade. Levanta o fogo. Levanta o fogo. Levanta o fogo. Patrulha terrestre. Patrulha terrestre. Atacando um atestado. Eles estão mirando em mim. Já chegamos. Marcando nova zona segura. Vem lá. летem. Soltado inimigo. Acabando. Volta para coletê. O que é aí mano? Sem blindagem Vem aquela blindagem Eles estão virando em mim Os caras vão ter que subir daqui ó, do outro lado aqui ó Aí ó, já subiram já Eu não estou daqui ó, vem assim Acham... A gente ainda não pode chegar lá. Tinha mais um dia? Vamos para a casinha que nós ganha. Ah, está onde foi isso? A vitória está nas suas pautas. Termina a missão. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Agora está melhor. Vingar chegando. Vingar chegando. Marcando nova zona segura. Vingar chegando. Não, não é mal. A vitória é... Não, não é? Tuo que você está escurando? V시는 minutia... A rota dasこadinhas e a malta casa. Luz quei só não mudou...